Mas tem uns loucos que, justamente por ter essa intimidade, essa amizade, por sentir isso no dia a dia, eles realmente acham que eles te conhecem, que são seus amigos e se apaixonam. E eu tô falando isso pra você porque eu sei, porque eu conheço muita gente apaixonada por você, entendeu? É, e eles são, tipo, muito loucos, assim, tipo, apaixonados, real, assim. Então você deve, tipo, trombar uns desses no caminho, assim. Eu acho que, assim, o apaixonado desse jeito que você falou é fofo, querido e eu amo, assim. Eu acho que os ouvintes da 89, eu também tenho, eu sou ouvinte dos ouvintes, assim, sabe? Eu ouço o que eles estão falando, trago pra rádio, a gente faz esse movimento, troco ideia no meu Instagram com eles, eu não deixo as pessoas no vácuo, não dá pra falar, não deixo ninguém no vácuo. Mas dificilmente eu não respondi alguém, sabe? Seja por inbox ou num comentário, porque eu valorizo muito isso. O que eu acho que existe um problema é do cara que ele já é dodói, e aí ele tem uma nóia obsessiva, né? E isso é um saco, e já aconteceu. Então, assim, já aconteceu de eu ver uma tesoura no meu pescoço, que isso daí foi uma coisa bizarra. Antes de internet, antes da... Quando eu falo internet, antes da internet, eu quero dizer antes das redes sociais. Não tinha nem foto pra pôr da coisa do meu pescoço, pra ela aparecer na Sônia Abrão, né? Isso foi antes de entrar na 89, ainda foi o Nel Dourado. E aí eu fazia um programa lá, apresentava bastante som de blues, jazz, um monte de coisa misturada, assim. Era uma programação legal, até. E aí tinha um cara que entrou numas, e foi lá, não tinha segurança nenhuma, assim, entrou no fim de semana com ovo de Páscoa da Angélica, até já fez isso uma vez. E agora... E aí ele... Ele entrou numas que eu era muito mais nova do que ele imaginava na época, né? 97. 97. E aí ele falou que ele ia pegar a tesoura e fazer umas marcações, assim, de linhas de expressão, pra mim. Nossa. Eu tava muito nova. Isso é bizarrão. Aí tem uns que, por exemplo, já mais recente, né? Mas pera, o cara entrou, aí ele falou isso e vazou. Entrou, mas aí tinha a Rose, que era a locutora que ia chegar depois, tinha um talkback ali. Talkback é quando você fala com o cara lá da outra sala, né? E ele te ouve e não sai no ar. E aí eu apertei o negócio e falei, meu, eu preciso trazer urgente o Bejelico e do 712, que já acabou. Tipo, não existe isso. Aí o cara... E aí eu mutei pra ele não ouvir. Daí o cara deve ter falado, meu, o que mais você tá falando? Aí ele veio, meio rindo já da outra sala. Aí ele viu o cara lá e aí tiraram ele. Porque ficou você e o cara na sala? Dentro do estúdio. Mano, como que ele chegou tão longe? Mas é muito fácil. A gente tá falando de 96, 97. O cara foi abrindo as portas. É, exatamente isso. E você é ao vivo. Vai no elevador, eu ao vivo. Caralho, malandro. É, e isso acontece mais do que já aconteceu, mas você imagina. Meu, já teve muita coisa bizarra, assim, meu. Já teve um médico louco que eu fui fazer uma consulta com ele. Aí ele pegou, tinha o endereço, tinha meus contatos. Bateu na minha casa, lá doidão. Escreveu umas coisas aqui. A gente tinha coisas da outra vida. Ai, meu. Então assim, só que aí você vê a pessoa... Porque o médico tem um pezinho na psicopatia, né? Não é... O psicopata não é de todo mal. Tem aquele estereótipo que a gente fala. O esquizofrênico é um cara muito louco que fala sozinho. Psicopata é tudo bando de filha da mãe. E não, é um pezinho. É você, pô, você fazer um cortinho num coração e não sair uma lágrima, meu. Pensa. Você tem que ter uma frieza ali que é o pezinho com todo respeito. Aí, doutor, né? Assim, é um pezinho, né? Então assim, é umas coisas assim. E aí, às vezes, o cara se perde. Às vezes, o cara é dodói mesmo. Não é uma coisa saudável, né? O normal é ter isso, mas é saudável. Dá pra entender, né? Daí, tá. Daí, aconteceu isso que foi bizarrão. Puta, tem uns caras... Teve um cara que veio andando uma vez de Santo André até a rádio. E deixou uma carta, escreveu uma carta falando que eu era... Eu tinha uma relação familiar com ele, que a gente tinha que resolver isso. Então eu tinha que ir pra casa junto com ele pra morar lá. Pra gente definir essa história, sabe assim? Você definiu, né? Então, meu... O cara tem que ser muito nascido no bordel, né? Pra não... Pra não achar um negócio. No bordel. Pra não falar palavrão. Não é o Fê. Bom jeito de falar, né? Mas isso é claramente uma parada da rádio. Assim, no sentido de o cara... Você atinge esse dodói com proximidade que talvez... Na televisão não tenha tantas histórias desse tipo, tá ligado? É. Porque você tá ali na... A voz que tá ali... E aí o imaginário dele faz o que ele quiser com a sua avó. Porque na TV meio que a mulher tá num estúdio, tem um distanciamento da realidade. Por isso que, meu, é muito louco. Que diminuiu com as redes sociais, os loucos deram uma... Ainda bem, deram uma baixadinha de bola, assim, sabe? Na época que não tinha rede social, teve um... Tinha um carro que era... Tipo essas picape Corsa, não era Montana? Sim. Não saiu de linha já, calma, velho. E aí tinha aquela lona, né? E não tem tranca aquilo, é uma... Não. Tinha um mano lá dentro. Mano, velho. Mas, tipo, quando você entrou, ele fez... Eu não fui pra casa. A ideia que ele achou era essa. Porque eu chegar em casa, ele... Surpresa! A ideia dele era essa. É. E aí eu cheguei no outro lugar, eu vi o negócio mexendo, assim, ó. Meio alien, sabe? Você vê aquela lona, assim. Eu falei, meu Deus! Que isso? Saiu nóia lá de dentro. Meu Deus. Ele falou o quê? Surpresa? Ô, eu sou seu fã. Por favor, meu Deus do céu. Só que aí você já vê o cara ali, viu? Já é rododói. É o pior jeito de se tornar alguém, né? Que abordagem. Vou te conquistar desse jeito. É, só que já é do doido. Aí você vai ver o histórico da pessoa, já... Mas você tirava de ler. Você fala, ah, que legal. Já é, super. Sai daí. Você é louco, vai embora. Cara, como que você vai voltar pra tua casa? Onde você mora, caralho? Pega aqui o dia, pega o busão. Aqui tem o metrô. Você dava dinheiro pra ir embora? Ah, dava porque não tinha nenhum real, né? Tava lá, achando que... Ai, velho. Tchau, 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 tchau.